Fala pessoal que acompanha aqui o canal, tá tudo bem com vocês? Galera, hoje em dia para quem procura um notebook para edição tem que dar uma conferida aí no mínimo em pegar um notebook com core 5 que tem alguma placa de vídeo né eu vou deixar esse modelo aqui de referência para vocês aí na descrição porque esse é um modelo bem interessante inclusive ele tem uma pegada um pouco gamer né, apesar da Dell não ser uma marca que está voltada ao mundo gamer ela está muito mais voltada ao mundo empresarial, eu achei bem bacana a configuração dessa máquina aqui se você está procurando um notebook para jogar, se divertir, mas também para trabalho, para estudo e tudo mais eu achei bem top esse modelo, vou deixar os links de referência dele aí na descrição para vocês poderem dar uma conferida o legal também que ele tem bastante ar aqui para ventilação né, para passagem de ar máquinas que são mais potentes e mais parrudas pessoal, precisa ter ventilação isso ajuda a esfriar os componentes internos né, processador e tudo mais e a fazer a máquina não perder performance porque quando começa a esquentar muito a máquina começa a perder performance né galera porque senão ela precisa desligar, ela é obrigada a desligar então olha só, eles até colocaram aqui a parte de ventilação, achei bem interessante entrando pelas laterais, saindo por trás e também saindo ou saindo por baixo ou entrando né eu não consegui entender aqui, se tivesse algumas setinhas nessa foto aqui ia ficar melhor de ver mas o bacana é que já é uma máquina, então é gamer, então ela é gamer mesmo né eu falei lá no começo que ela tem esse visual gamer, mas ela é um Dell gamer que não é muito normal a gente ver né o bacana é que ele já vem com um i5, um Core i5 né, de 11ª geração pessoal isso que é show, vou deixar o link de referência na descrição também aproveita para se inscrever aqui no canal pessoal, ativa o sininho aqui sempre que eu ver novidades assim eu vou trazer para vocês tá bom então é 11ª geração, super atual esse processador tá, o de 10ª geração já era incrível o de 11ª tá ainda melhor, ele vem com 8GB de RAM, lembrando que a gente tá falando de um notebook portátil para você levar para cima e para baixo né, então não estamos falando de um computador de mesa tem computador de mesa que tem essa configuração aqui, a gente tá falando de um notebook né 8GB de RAM, 512 pessoal, no SSD e não no HD, tem muita marca que coloca bastante espaço de armazenamento mas não é SSD, é HD cara, e HD demora muito para carregar, para processar, cara é horrível HD é horrível hoje em dia, na minha opinião pessoal, eu prefiro muito mais um SSD pequenininho do que um HD gigante se eu tiver que escolher entre um e outro, agora se você puder combinar as duas coisas aí você vai ter bastante espaço de armazenamento para deixar aquilo que não te, não tá na sua tarefa do dia a dia no HD né, porque até é mais barato o HD, é mais acessível e no SSD você bota aquilo que você usa constantemente, aquilo que tem que abrir rápido, fechar rápido o SSD é como se fosse um pendrive, uma memória flash né, enquanto o HD tem peças mecânicas lá dentro isso não é legal, peças mecânicas não é legal porque traz vibração, gasta energia e é lento né o HD já é antigo, é uma tecnologia já antiga né, vamos colocar assim e também tem uma NVIDIA cara, RTX 3050 galera, além de já vir com Windows 11 né, nem um Windows 10 tem máquina que tá saindo com Windows 10 ainda, esse modelo já tá saindo de fábrica com Windows 11 achei super show de bola, claro, é uma máquina que tem um valor maior né, porque a gente tá falando de algo mais parrudo então ela tem teclado numérico também, isso é muito bom também a tela de 15.6 polegadas é uma tela grande né, então já vem com teclado numérico além de ser muito bonito, eu curto muito a Dell né pessoal, a qualidade da marca é uma marca que a gente vê até nos filmes americanos, é uma marca que tem muita presença né por conta de toda essa qualidade aí, então achei muito legal essa daqui hoje em dia pra você que vai trabalhar com AutoCAD, pra você que vai jogar vai usar Photoshop, vai editar vídeo é uma máquina bem parruda pra levar pra cima e pra baixo achei super super legal é, aquela deve ser 3.0, eu acredito essas entradas aqui deixa eu só ver se tem essa informação, aqui ó, 120 taxa de atualização, 250 nits, boa luminosidade a tela tem, pra quem edita foto e vídeos, isso é importante DDR4, 3.200 MHz aqui ah, e dá pra expandir ainda, expansível até 32 GB tem dois slots, né, legal, legal, legal é, o que que eu falei pra vocês que a gente ia ver aqui se tinha, né, o, se é 3.0 USB eu acho que uma máquina nessa configuração tem que ter, né pelo menos uma USB ali, 3.0, cadê? hum, vamos ver, vamos ver, vamos ver DDR4, só isso aí eu gostei, galera tem o Wi-Fi, tudo normal ah, mas com certeza, eu acredito que uma máquina dessa aqui não teria como é uma máquina gaming, né, você precisa ter uma conexão ali do lado que seja super rápida, tá então achei muito legal, por isso que eu quis trazer esse vídeo pra vocês aí na descrição tem link dessa máquina aí na descrição dá uma acessada, uma conferida quem sabe não tá em promoção aí no momento que você estiver vendo esse vídeo, né deixa o like, pessoal, se inscreve, ativa o sininho mas se você tá procurando um notebook pra levar pra cima e pra baixo uma categoria mais potente gamer, cara, achei esse modelo sensacional até o próximo vídeo, tchau, tchau